Cavalheiros, uma boa tarde, eu estou aqui sem internet e sem o que fazer Aí eu tive uma ideia brilhante pra fazer um vídeo, mas uma desgraça, não é nenhum vídeo A gente vai jogar uns 4 ou 5 jogos do Lasersuit Larry Vocês sabem que jogos são, esse é um jogo pra adultos Ou seja, os moleque, por favor, fecha essa porra aí É um botão de X aí, se quiser deixar o dislike, bem-vindo também Deixa aí, vai lá E vá-se embora É que não é pra criança, o negócio é pra adulto, mas 18 Com temáticas adultas, tem putaria, tem cachaça, é isso aí mesmo E é o seguinte A gente vai jogar bem 4 ou 5 jogos A gente vai jogar o primeiro jogo várias vezes As versões que foram fazendo, né Porque vocês não sabem, os primeiros jogos do Sweet Larry, eles eram de DOS É por isso que tá no prompt do Windows, tá assim, vocês estão entendendo Acabei de montar o diretório aqui E a gente vai jogar A primeira vez que eu morri desse jeito eu digo Pô, vixi, acho que é a morte mais engraçada dos jogos de videogame que existe Mas, cavalheiros, o primeiro jogo não tem gráfico O primeiro jogo não tem som E foi feito Tá falando, foi feito para o Apple 2 Por Chuck Benton Esse aqui é a versão de computador feito por um Por o Kerry Thompson Acho que, e mais ninguém Aí tem o e-mail do cara ali para o CycleBridge.net Pô, acho que nem existe mais Eu queria saber o que ano foi feito o jogo Pena que eu não sou Wikipédia Mas vamos lá, a gente está aqui para jogar, cavalheiros Vamos apertar A gente tem que começar esta ruaça Vamos lá Sim, o primeiro jogo Como o primeiro jogo é só texto Vocês estão entendendo, né? Vamos com o pai que eu vou tentar narrar o que vai acontecendo Arregar um jogo salvo? Não Porque não tem Vamos lá, apertei N Só que esse jogo começa meio errado A gente tem que começar indo para o norte aqui bem rápido Ô, Bidiogo Como assim começa errado, véi? Sim, é porque começa da seguinte maneira A gente já começa dentro do bar Nos outros jogos do Laser Sweet Larry A gente começa na estrada Na calçada Com a entrada Você está entendendo Com o nome Com o outdoor Tem o nome do bar lá E coisa e tal Tem uma descrição de como é do lado de fora aqui Vamos lá A gente está na calçada Um par de cachorros estranhos estão Um par de vira-latas estão de arruaça do lado de fora Um gato está se escondendo Observando os cães Papéis voam O massa desse jogo de texto É que você está entendendo Tem que usar a imaginação É tipo o Bob Esponja Você usa a imaginação Para saber o que está acontecendo Porque porra Não tem um gráfico Ô, Bidiogo Que jogo besta Achei que ia ter uma teta Uma coisa assim Não, meu amigo Aqui Mesmo que tenha Eu vou censurar Nesse primeiro é só texto Tanto que o nome Até o nome do jogo Soft Porn Adventure Adventure de pornos em leve É tipo Aquelas paradas do cine Bande Privé Não tem nada demais Cavalheiros Mas Apenasado por favor Vá-se embora Mas vamos lá Do lado de fora Os cachorros Não sei o que Vamos voltar para o bar Só queria mostrar Que esse jogo Começa dentro do bar E é meio errado Era para Para começar aqui Ou talvez os outros Sejam errados Tipo, esse jogo Esse jogo não é do Do Lazer Soot Larry Ele só foi a inspiração Ou acho que foi criado Pelo mesmo jogo A história serviu de base Uma coisa assim Não sei Vamos para o sul A gente usa a direção Tipo sul Leste Oeste Essas paradas Por isso que eu fico Meio perdido E o mapa seria interessante Vamos lá Só que eu não vou zerar A gente só vai o comecinho Só para morrer Bem rapidinho E vocês verem como é Das hora Essa morte A gente vai morrer Quatro vezes Do mesmo jeito Em quatro jogos De quatro gerações Diferente Do mesmo jogo Do Larry Esse aí eu vou ver Como é massinha Eu espero que gostem Vá Ok A gente está Ah, de volta ao bar Só que não deu Homem-Aranha De volta ao bar Look Tudo bem que você aperta o look Ele deu a descrição do lugar Como a gente já começou Tendo a descrição E foi para o lado de fora Ele não deu a descrição Pela segunda vez E voltamos A gente está Num bar Atrás do bar Tem um bartender E um E um sinal Não é sinal É uma placa Com o preço das paradas Que diz Cerveja Sem conto Whisky Sem conto Além de ser caro É o mesmo preço Dois Não tem lógica E outra coisa A gente Inventory Para ver os itens Que a gente tem Inventory Minha carteira Olha Look wallet Para ver o que tem Na carteira E tem 2.500 conto Pô, o cara Tem 2.500 conto Foi atrás de um bar O objetivo do jogo Porra O objetivo do jogo Cavaleiros É um bacanal É uma putaria É um negócio É saber Quem é que É isso aí mesmo Você está aqui Para Vocês estão entendendo Mas De volta A descrição do bar Pô, não sei fazer vídeo Vocês já perceberam Cavaleiros Me desculpem Ok, a gente Vamos olhar Para o bartender Bartender Ele está esperando Que a gente Compre algo Ok Order Whisky A gente quer um whisky Só que a gente Não vai tomar Aí você dá Censão E ele coloca no bar Aí o número De item Aquela barra verde Mostra onde você está Mostra os itens Que você pode interagir E as direções E as direções Que você pode se mexer Aí apareceu Whisky ali A gente Get Whisky Porque é nosso Agora Beleza Eu boto no inventário Aqui Ou melhor Olhar o inventário Botar Bota automático Mas eu não confio No botar automático É por isso que eu gosto De dar uma olhada Beleza Agora aqui A gente tem o whisky A gente vem aqui Bora rapidão Porque Esse primeiro jogo Dá muito interessante De se olhar E se jogar Ele é legalzinho Mas de se olhar Não tem nada É só testing A vó desse miserável Vamos lá A gente vai para o oeste Chegando no oeste É um Um corredor É um corredor Mal iluminado O jogo não tem música Eu vou colocar Essa musiquinha Se você estiver escutando Aí é porque eu coloquei Depois no Na edição do vídeo Porque esse jogo É zero É só Você está entendendo Não tem porra nenhuma Nem gráfico Nem música É só texto mesmo Mas vamos lá Estamos num corredor Sem Um corredor Mal iluminado A tinta está caindo Das paredes E o chão Não é limpo Há anos Ou há meses As baratas Correm pelo chão Pulando Enquanto as As lamparinas Fazem Olha aquela lamparina De filme de terror Que fica piscando Pronto As bichas estão pulando Toda vez que isso acontece Pronto Tem uma escrivaninha ali Quebrada Com uma perna Quebrada Triscada Não Encaixada Na parede E um businessman Que é businessman Aqueles caras Aqueles trabalhadores De terno e gravata Que tiveram um dia Difícil Pronto Um trabalhador Está sentando Numa cadeira Quebrada também E ele parece Meio bêbado Vamos olhar para o Businessman E ele parece Do tipo Que gosta de whisky Mas que coincidência Porque a gente tem whisky Então a gente tem Whisky Tome Ele te deu Um controle de TV Na verdade ele não deu Está dizendo Está dizendo que ele deu Mas o item Apareceu lá em cima E você tem que pegar E pega num comando estranho Porque tem que pegar Pelo outro Unit Get unit Se não me engano Isso mesmo Eu já estava tentando Gravar isso aqui E foi dez Foi dez tentativas Para pegar o controle Desse da puta A gente trocou Uma cachaça Por um controle Mas que troca justo Vamos usar Tem um banheiro aqui também A gente Vai East Não A gente está no bar Então vamos de volta West Highway A gente vai para o norte E agora a gente está No banheiro Estamos no banheiro A catinga é inacreditável Tem grafite Nas paredes Os caras marcam Grafite que diz Aqueles arruaceiros De bar Já foi num bar De posto Tanto de escrita Que tem com caneta Pronto Exatamente essas paradas As baratas Não conseguem sobreviver Nesse lugar Os corpos mortos Das miseráveis Estão por todos os cantos A pia está Uma arruaça Só Está quebrada E Precisa ler tudo Não Só o necessário Porque a gente Vem aqui fazer isso aqui A gente vai olhar Grafite Vou digitar ainda Nessa Pau Pronto Seguei agora Ali O password É belly button A gente vai atrás Desse password Que estava escrito No banheiro O resto é só O grafite Que os nerds Vem aqui escrever Não sei que tipo de nerd Vem atrás No banheiro De um De um bar Catingoso Escrever Cora de computador Porque é só o que tem ali Vamos de volta Vamos para o sul Vamos para o norte De novo Sul Animal Sul Isto Pronto Estamos no bar Tem norte e o oeste ali Só que tem o seguinte Tem um botão E uma cortina Também na descrição Eu não sei se é A descrição do bar Não dei É uma das mais importantes Vamos ler a descrição do bar Eu não dei todas Assim que acabou A parada O lugar não tem muitos móveis As cortinas Tem cortina Nenhuma parede E um botão Perto dela Está entendendo E também tem o ventilador No teto Espalhando a catinga O ar fedorinto Está espalhando A gente vai apertar o botão Puxa o botão Uma voz pergunta Qual é a senha Qual é a senha A senha Bellybutton Que significa Umbigo É bom para aprender inglês Esse joguinho de texto Isso é uma delícia Calma, cavaleiro Sem pressa O pior que já deu 10 minutos Dessa desgraça Está tentando Me espirar aqui Pronto, beleza A cortina se abriu E apareceu uma direção nova E eu esqueci De onde É o west No caso Norte sai Isto é para lá Vou tentar isto aqui Opa Acertei de primeiro O visto A gente está Na traseira do bar A passagem secreta Apertou o botão Disse a senha Curtindo abril O cara falou Com alguém Pediu uma senha Beleza Tem um cara Grandão aqui Atrás do bar Comigo Ele está Está usando um botão Sabe Um botão não Uma presilha Tem até aquelas paradinhas redondas Que tem um alfinete Atrás Que o cara bota É uma parada Dessa aí mesmo Não consigo ver o que diz Talvez eu devesse olhar Para ele Dar uma olhada Não acho interessante Fazer isso Não estou Uma porra de morrer Bem fácil E as escadas Levam para o segundo andar Tem uma TV Do lado A gente vê aqui Ligar a TV Para tirar o cara Da escada Então TV on Ah você pode escolher Canais de 1 a 9 É o canal 6 Mas não tenho uma ideia Do que está passando Um homem Ai roubo putâneo É canal bicho A maioria desses canais É só desgraceira Traduzir Dá um trabalho tão grande Vamos atrás do jogo bom Logo em Ou melhor O jogo é bom Isso cavalheiros Vamos atrás de morrer logo Mudaram o canal Sim Vamos mudar para o canal 6 Que é o certo O que é o canal certo O 6 TV Ah é o canal De filmes de putaria Os filmes mais de Mais dezoitos Esse aqui Narina Profunda É o nome do filme O cafetão Olha para esse E voa na frente da TV E parece distraído Agora Mudar de canal Não Esse é o canal que quer Vamos para as escadas A direção ali em cima Está dizendo Up Para o up Pô e tem que pagar o cara Ainda perdemos 2 mil conto Vixe O cafetão pegou 2 mil conto E foi por isso mesmo Mas que pena Chegamos num Num quarto cheio de piolho Tem uma prostituta aqui A cama é uma bagunça E a prostituta É mais bagunçada ainda A sala é pintada De rosa E o teto É coberto de espelhos E tem uma E tem um aviso Tem aqueles avisos Cuidado Ataque de Gabiru Aí tem um dizendo Cuidado Gonorreia Pode ser fatal Eu acho que Declap é Gonorreia Essas doenças Veneres Aprenderam Eu quero saber O que é aprender inglês Não vamos aprender isso Para o norte Temos um negócio A gente não veio aqui A gente veio aqui Só para fazer isso E morrer Espera aí Vamos dar uma olhada Na prostituta Antes Oh não Eu paguei para isso Essa vagabunda É muito feia Essa besta É muito feia Jesus Eu espero que eu não pegue Uma gonorreia Dessa vagabunda Ela parece Ela parece Como é A noida A noida Irritada Eu não pulei Em cima dela ainda Pode ir para cima Garanhão Só deu tempo Digitar Não apareceu Nenhum outro texto Ah não Você pegou Pô morreu Você pegou Uma gonorreia Atômica Você morreu Pô que morte Nesse primeiro É meio besta A gente vai fazer Exatamente isso Aqui nos outros Jogos Cavaleiros Vai ser Vai ser Um desgraçamento De níveis Vocês estão entendendo Isso aí mesmo O jogo acabou A gente morreu Nesse aqui Tem como restaurar O negócio Você pode apertar De 1 a 3 Você apertar 1 O jogo acaba 2 A gente volta a vida No mesmo lugar Se eu não me engano Tem como salvar também Mas não estou lembrando direito A opção 3 A opção 3 Vai ficar aqui A gente vai apertar 1 para fechar Essa porra Ele dá dica Ah não Apertei 1 Apertei 1 para terminar O jogo Ele está dizendo Ainda bem que eu usei Camisinha Não Isso aí a gente fez Exito aqui Rapidão Porque a gente vai jogar O primeiro jogo Do Lazer Suit Larry Esse aqui foi Soft Porn Adventure Que não é nem um jogo Do Larry Mas Sim Por favor Eu vou cortar o vídeo Enquanto eu monto o diretório Aqui do negócio Porque não é uma coisa Muito fácil E volto com o primeiro jogo Do Larry Que é o porra Dos meus jogos prediletos Que eu mal tenho a oportunidade De jogar E ainda bem que bateu Essa saudade Da porra do negócio Cavalheiros Vejo vocês em breve Cavalheiros Estamos de volta Mais um vídeo É o mesmo É que eu não sei Eu não estou mais Eu estou editando os vídeos Mais mal editados Ainda se é que é possível Eu só estou começando A gravar E fechando E juntando os arquivos Mas desse jeito Pronto A gente terminou Soft Porn Adventure Que foi a inspiração Para esse jogo Que a gente vai jogar Agora Que é o primeiro Lasersuit Larry Eu já instalei Eu coloquei tudo No diretório Sierra E sejam bem vindos A introdução é uma pica Do universo Lasersuit Larry Na In the land of the long lizards Os lagartos de Eu esqueci a expressão A expressão A expressão que dão Para uma gente Que eu esqueci Que tipo de gente é Um caminhoneiro Que usou essa expressão Em alguma série Que eu assisto Eu não vou entrar Em detalhes aqui Porque eu não lembro Mas é isso aí mesmo Olha lá o Larry Agora a gente tem Um protagonista Temos gráficos Temos som Pode não ser A melhor qualidade De som Acredita ou não A trilha sonora Desse jogo aqui Ela é feita Com um speaker De computador Sabe esse barulho Que o computador Faz de aviso Quando está ligando Esse beep Pronto Antigamente A música do jogo Só era feita Com esses beep Que sai do bicho É um jogo bem antigo Gostosinho Pronto A gente chegou Em um dos melhores jogos Já feitos pela humanidade Mas vamos lá Cavalheiros É muita gente Que fez não É impressionante A maioria É o mesmo cara Vamos entrar Aviso Aviso do Suit Larry É um jogo Que contém elementos Considerado Inapropriado Para alguns crianças Aí você diz A sua idade Se você for De menor O jogo fecha Se você botar Acima de 100 O jogo fecha E dependendo De sua idade Ele muda o texto Tipo se eu colocar Um pouco mais velho Ele diz que O jogo pode te dar Um infarto E se você tiver A idade certa Ele só vai aparecer As perguntas Vamos lá Vamos ver se você Tem realmente 30 anos Vamos fazer 5 questões Básicas aqui Eles te testam Você tem um jeito De passar disso aqui É o seguinte Você pode ter O manual do jogo Que eu devia estar lendo Poxa Eu devia fazer um vídeo Bem feito Se é que o cara Gosta tanto do jogo Algum dia Cavalheiros Não vamos nos apressar Agora eu faço um vídeo Bem feito Do Leisure Suit Larry Um gameplayzinho legal Sei lá Com o manual do lado E lendo Porque é o seguinte A gente usa o manual Para responder essas perguntas Ou se você souber As perguntas mesmo Eu não sei Da maioria Eu consigo acertar algumas Mas o cara Que inventou o jogo Ele usava uma maneira Simples Para poder burlar isso aí E não precisava Ficar respondendo Para poder testar o jogo Porque é uma maneira De ninguém Piratear o negócio Era essa coisa De só quem tem o manual Conseguir passar das perguntas Mas ele deixou Ele deixou ligado No jogo Você apertar Alt e X Aí pronto As perguntas estão respondidas E o jogo começa Aí ó Do lado de fora Do Left Mas essa parada De antipirataria do cara Acabou tendo meio errado Né cara Porque Mas vamos lá Estamos nos left Tem pontuação Tem som A gente não vai zerar Preocupar com pontuação Não Cadê os cachorros A descrição não tinha dizendo Que tinha cachorro E tinha gato É só baseados Assim ó Explicando um pouco Do jogo Para quem não conhece Esses jogos de aventura Da Sierra Antigamente Você Você controlava E fazia texto Tem tanto visual Quanto você pode controlar Com a setinha do mal Ou com a setinha do teclado Para parar Eu descobri um dia desse Que é aqui No 5 do Keyboard Ficava dando pro lado Vamos lá Aqui a gente abre a porta Ou melhor Peraí Deixa eu dar uma olhada na rua Mesmo comando ainda Se eu não me engano É o sextado Lá de fora do Left É impressionante O pouco que pode ser feito As maravilhas Que pode ser feito Com pouco de nenhum Realmente é um Pois é Realmente é É um união muito bonito Vamos lá Open door Para a beira da porta Ok Porta abre E aí Introdução ao nosso bar Vocês lembram de como era A descrição do bar No outro jogo E aqui tem descrição também Pô Eu costumo a para Look Esse é o bar mais catengoso Da cidade Pô A descrição é nova E você já esteve Em bares Em muitos bares Vamos lá Pô Aqui é o Larry O Larry Algum dia A gente faz um videozinho legal Por enquanto Eu só quero dar uma jogadinha E mostrar a vocês Os comecinhos desses Larrys aí Vamos lá Primeiro a gente senta Né Sit down Beleza Loco bartender Vamos ver a descrição dele É o mesmo Ah ele parece Ele parece Pervertido Degenerado E doente Você instantaneamente Começa a gostar dele Olha meu filho Aqui a gente É hello se não me engano Ele mostrar o catálogo Hello Hi Ai o cacete Cara Ai eu estou falando com o cara do lado Não Blá 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 O cara falando besteira Ai o cara está com a mina do lado E pô Para falar nisso A nossa aventura é mesmo O objetivo é o mesmo do outro jogo Vocês lembram qual é Eu quero nem saber Essa porra Isso aqui Order Whisky Eu quero saber o catálogo Eu já sei que é para pedir um negócio Mas não lembro como é Eu vou querer um copo do seu melhor whisky Você fala para o left E a left é o nome do cara É o nome do bar E o nome do cara Ele foi lá preparar o negócio Blá 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 25 conto É igual na minha cidade Pô que conversa de 25 conto Cara eu esqueci A temporada de inventory aqui também né Vou ser 3 contos Por favor Olha lá Você passa os 3 contos Para o miserável Você não bebe whisky Em vez disso Você fica levando na mão E tentando equilibrar ele É elegante Get up Get up E vamos ver o Nosso inventário É o mesmo comando do outro será E o pior é que é Tem alguma carteira Agora tem Além da carteira Tem um relógio né Não sei o que é pocket link não Mas a gente tem também A cachaça Beleza E o spray bucal Outra coisa Esse jogo aqui tem trilha sonora Mas é pouco né Só a musiquinha aqui Computador faz E dá pra gastar mais um conto aqui Pra botar pra tocar a musiquinha aqui Rapidão Deixa eu ver se dá escolha isso aqui Play jukebox eu acho Opa Colocou um dólar na jukebox Pior que perdeu dinheiro né Eu não tô escutando o áudio do jogo Mas eu digo que tá tocando a música tema aqui Em questão de trilha sonora Não tem muita coisa não Vamos lá A gente vai aqui por detrás do bar Detrás não né Aí pronto Vocês lembram desse cenário Cavalho Não esqueci o cenário bonito Uma pausa aqui Pra gente ver a descrição Aqui é aquele corredor sem iluminação Look É tá A descrição é quase a mesma A tinta está caindo das paredes Só que dá Só que dá As baratas algo para assistir Uma velha Uma velha mesa É Encostada na parede E um bêbado sujo Agora ele é um bêbado né Mais um trabalhado E um bêbado sujo Está sentando no chão sujo Se escorando na parede suja É tudo sujo Falar com esse miserável Negocinho aqui tem Pisei no saco do cara Era pra parar aqui Acostumava com o para Parar aqui Oh meu amigo O pior que dá pra fazer Tem muita opção de texto Nesse jogo Dá pra mostrar o Bilal Pra ele lá Mas a gente não vai fazer isso Cavalheiros Um pouco de classe Talk to drunk Ele realmente Levantando a mãozinha ali Tá com o tempinho que eu joguei Ei filhão Que tal você me dar Uma cachaçinha Meu fica cachaça Deixar de mistério Like Give whiskey E é como olhar pra ele também Será que ia dizer Que é o tipo Que gosta de whiskey Slurp Ah Desceu ardendo Você sabe Você provavelmente É meu único amigo No mundo todo Então eu vou te dar A minha única Poxa É meia hora de Porra para No mundo todo Meu único amigo No mundo todo Vai dar tudo o que tem O único possessão Em todo o mundo Afinal de contas Eu quero que um cara Como eu Que é com Um controle Um controle remoto De televisão Meu Deus Será que tem agora? Ele dá um trabalho Da porra Para pegar Ele Olha lá Remote control Pronto Vamos aqui Tem a rosa também Mas isso é pro final Do jogo Não vou jogar isso tudo Só pegar pra mostrar Que eu sei Pera aí Não look não Get rose Isso aqui é pro final Do jogo Cavalheiros Olha lá A pontuação aumentando Isso é mó da hora Se tem gente Que gosta desse tipo De jogo As crianças Hoje em dia Cavalheiros Só gostam De apertar Quadrado Eu sei não Sei não Vamos jogar um joguinho Do Larry Esculhambar o jogo Dos outros não Porque eu não estou Esculhambando o nosso Por favor não esculhambar Nos comentários Peraí Open door Ok Vamos para o cagador Pronto Aí ó Descrição do banheiro Que era imundo A descrição é a mesma Deixa eu dar uma olhada Look É o único banheiro Do left Ah tá certo O primeiro O primeiro banheiro Onisexy dos jogos A cutting É inacreditável Grafite nas paredes A pia Tem uma parada na pia Que é um anel Mas a gente não vai chegar A usar Look Cinco E ainda vou lá atrás Do meu jeito Cinco animal Pia Vamos olhar a pia Oh veja Uma mulher Tirou Tirou um anel de diamante Para lavar as mãos E esqueceu De pegar com ela Oxente Ninguém Pegou Você Por um momento Você considera Tentar ir achando A dona Não Estilo cinderela Aí o cara vai botando Dedo por dedo Eu estou interpretando O texto Cavaleiro Não estou traduzindo A risca Porque vocês sabem Porque né Vamos lá Mas aí você pensa melhor E bota o anel no bolso Vamos roubar Vamos olhar o grafite Grafite aqui Grafite A5 Com 2T Ou com 2F É Tá certo É com 2F Look Você viu as mensagens Scott Esse negócio de Star Trek Só que feito ao contrário Você aperta F3 O último texto Que você digitou Você digita de uma vez Apertando F3 Tem um momento Nesse jogo Que você tem que ficar Fazendo isso Tipo isso que eu estou fazendo Agora Você está lendo Todos os grafites Das paredes Antigamente Mostrar de uma vez Aqui é um pouquinho É um monte de referência Um monte de coisinha Que quando eu vou dar O trabalho de traduzir A senha é aquela A senha Quem me mandou Quem senta em mim A pontuação vai em 9 Ah moleque A pontuação fica Vou dar uma sentada Aqui neste cagador E mandar um barro Sit Fala moleque Você pega o jornal O jornal O jornal O mais jornal Que é jornal Do que o banco Que você compra Na banca de jornal Para sentar E pensar Que rapidão Só pra Tem que ficar um tempo De pinheiro De quando dizer Que está aliviado Você sente Que está aliviado Se você passar Muito tempo No cagador Vai dar errado Acho que o cara Morre aí Umas coisas legais Desse jogo Da Sierra Antigamente É o cara Por morrer De muito motivo Por muita besteira O cara Sei lá As coisas Místicas Sim Ele limpa A bunda Com o jornal E bota ali De trás Para o próximo Cara Vim aí Limpar Também O cara Estou nojenta Open door Está vendo O moderno Tem que ficar Perto da maçaneta Rapaz Oxente Cadê o residente Novo aí Que não tem Isso Irkiruker Open door Ah moleque Bora lá A gente tem a senha Que é aqui Incentrum Os tentaram Morrer Para a prostituta De novo Jesus Do céu Morreu Água Lá Dentro Céu Bebezino Que a história Pode dar Uma cagadinha Rapaz A porta ali Fechada É o Pedor Do banheiro Esse É mesmo Meu Compadre Ei palhaço Tem papel higiênico Preso na sua bota Como é que o papel higiênico Tá preso na bota Se o cara limpou a banda Com o jornal Eu não li De repente O cara E aquela Putaria ali Tem que censurar Ah cara Pô tá vendo Aquele quadro ali Tá louco Putaria Censurado Botar um Bioca no meio Botar o Dinolino Nocondor Você bate Rapidamente Na porta De plástico Não é de plástico Não é Nolgarroide Nolgarroide É aquelas portas De plástico De poteiro Você se pergunta Quantos plásticos Tiveram que morrer Para decorar Esse buraco A portinha abrindo ali Ficou a senha A senha Quem senta-me Ou quem é que me mandou O que é que o King Street Fight Tava fazendo Num buraco desse Quem senta-me Podem entrar Pular Monta aí A descrição Vocês lembram do É tão massa Do texto Para o gráfico Aí vocês vão ver Vamos ver como vai Melhorando o negócio Porque aqui é o primeiro Mas tem Tem um remake Que eu nem sabia que tem Vou jogar pela primeira vez aqui Pelo menos no comecinho Eu vi o comecinho Só Nem sabia que tem Remake Vamos lá A gente usa TV Remote Inventory Tem que ver o nome do item Deviam dar certo Se não está perto O suficiente Pronto Controle Tá quebrado Tá quebrado O negocinho É por isso que tem que usar O controle Para mudar de canal Cavalheiros Deixa eu dar uma olhada No inventário Aqui Só o inventory Já dá certo Inventory Inventory Cacete Anel de diamante Controle remoto Use remote Control E aí você aperta o botão E aí você aperta o botão e a tv liga Tá desligada Quebrada Porra Ó Jun Ó Marsha Ó Jun Ó Marsha A gente usa essa porra aqui A novela A novela O cafetão Não parece nem interessado Nesta putaria Para sair Não parece interessado o suficiente Para sair de perto das escadas Usar o controle remoto Ah é chinchino Porque se usar o controle de novo Tá dizendo Olha que tá quebrando Chinchino Apertou o botão Tem um seletor Ok beleza Seu parceiro Não sei o que Mas canal besta Canal besta Até o canal 6 Esse é o 2 Puto comercial besta O cafetão não tá interessado Canal Aloha production Nenen Segui de Mais um comercial besta Musical besta no caso Cafetão não tá interessado Não se mexe De novo Enfim meu A Discovery Channel É um documentário Putaria de rinoceronts Não estamos interessados Em putaria de rinoceronts Estamos interessados Em nossa putaria Vamos morrer bem ali Já já Pera aí Sai o canal Era de uma série Que passava no tempo Aquilo ali Eu esqueci de ligar a frase Foda Isso aí é o O canal do tempo Bora Bora Não vou dar isso hoje Era pra ter como escolher O canal direto Você clica Xadrez 3D Caceta É por sorte Será Oh baby Yeah Eu adoro Quando Machuca Tão Machuca Tão Um pouco mais fundo O cafetão Saiu do meio Tá vendo Eu fiquei Abismado Por a gente Pagar o cafetão No outro Mas isso aqui Você bota ele Pra assistir o negócio E não paga No outro Você bota ele Pra assistir E paga Do mesmo jeito Será que você vai pegar o dinheiro Subindo aqui Porque tá com um tempinho Que eu não Eu não lembro Uma subida aqui Tem musiquinha aí Cavaleiros Ou tá no mudo Mas se tiver no mudo É porque o jogo Só tem música de vez em quando Ele não lhe cobrou nada Então é de graça Era só ter ele do caminho Aí Nossa Deus A prostituta Muito linda Agora tem uma coisa No outro não tem nem gráfico Agora tá mostrando ela aí E também tem um zoom Em alguns personagens Primeiro vamos olhar a sala Pois é Aquela mesma descrição De que a sala é uma bagunça E a prostituta É uma bagunça ainda maior As mesmas piadinhas Só que ali fala Eu falo da parada Ali do lado Da janela Que tinha janela No outro também Mas era só texto Eu quero ver a prostituta E me mostre No outro você botava Pra olhar E dava a descrição dela Agora dá a imagem Olha essa cor linda Meu Deus do céu Ela com certeza Gosta desse chiclete Ixi Cavalheiros Vamos lá Hora de censurar Bota o Bioca Na tela Uh Ela também não gosta Do walito do cara Tá reclamando Do walito Dá pra usar Aquele item que vem Aquele spray Para o walito Mas a prostituta Tá pedindo demais Já queria o dinheiro Vamos lá Tem que apertar O botão de Andress Tirar a roupa É censura Aí bota o Bioca Bora pá O jogo tem a própria censura Na verdade Mas Vai botar o Bioca Aí pra garantir Eu morri com 21 pontos A gente veio aqui Só morrer Pra essa prostituta Eu morri de dar risada Com isso Como é que os caras Deixam você morrer Pra essa coisa Desse tipo de coisa E sair Dá uma mensagem Uma mensagem Você está entendendo Porque a aventura Pura morro Do Larry Não é pra acabar Assim Você pagou a prostituta E não sente Tá entendendo Você sente Que você tem que Satisfazer outros órgãos O coração também Não basta só o peru Vamos lá Para o outro lado Pra gente Dar uma saída Porque pra ele morrer Demora um pouquinho Se não me engano O jogo tem velocidade Também Fast Speed So fast Exatamente Vamos lá Nem precisou Deu ponto Como é que a prostituta Deu ponto Cara Ox Indi 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 Não pega nada do lixo Major hay 44 pontos Olha o 34 animal Olha que trash Tem um Tem um marreta ai Saiu Um marreta Para 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 De um marreta De braços Esquerdo Para 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 Canhotos Um marreta Para Canhotos Um martelo Para Canhotos Isso existe Não tanto faz Que era um tom fresh. Porra, porra. Complexo, complexo, cara. Já era pra ele ter morrido. Morre aqui de frente da nossa caminhada. Oh, não. Parece que a prostituta te deu mais do que você barganhou. Ah, meu caralho. Meu caralho, você tá pegando fogo, cavalheiros. Ela tá piscando. Ele explode, olha já. Não vale a pena. Você pode até continuar a tentar viver. Mas a vida não vale a pena mais viver. Alguma coisa assim. Explodiu. Que pena. O caralho explodiu. O caralho vai deixar e explodir. Pronto, cavalheiros. A gente só queria morrer pra isso. É uma coisinha tão besta. Esse é o vídeo mais desgraçado do canal. Pô, já deu 20 minutos nisso aqui também. Esse é um documentário de uma hora. Que merda. Aí morreu. Os personagens da Sierra que morrem são montados de volta aí. Olha lá o cara do King's Quest. Acho que alguém de Space Adventure aí também. Space Quest. É tudo Quest. Vai lá. E aí você volta pro começo. Acho que você perde a pontuação, né? Esse é o trabalho que dá você começar o jogo de novo. Outra coisa que não anima muito o cara a jogar é morrer tão fácil. Mas tem como salvar em todo lugar. A primeira morte no jogo, a minha, foi essa aqui. Que delícia. Você aprendendo os controles e vem pro meio da rua. Os caras passam por cima mesmo. Você sabe? O tráfico aqui é de matar. É realmente de matar. Não esqueça de olhar para os lados quando for cruzar as ruas. Cavalheiros, eu vou inserando por aqui. Não, eu vou colocar os outros jogos do Larry aqui também. Vai ficar um documentário de uma hora mesmo. Foda-se. Último vídeo do canal. Volto já, Cavalheiros. Vou só fechar isso aqui. Exit. Ih. Cavalheiros, estou de volta no mesmo vídeo. Naquele mesmo esquema de gravar, cortar e emendar. Fazer um vídeo porco. A gente está fazendo esse documentário. Não devia fazer a introdução de novo no mesmo vídeo, não, né? Mas vamos voltar. A gente vai jogar a versão VGA. Ou é VG. Eu não lembro o nome do Larry. O terceiro remake, né? Ou melhor, teve o primeiro que era o Soft Porno Adventure. Ele teve o Larry 1. E agora tem o remake do Larry 1 com os gráficos melhorados, né? Uma delícia. Uma delícia. E tipo, mudou. Agora não é mais do jeito que era. A gente usa mais o mouse agora. Acho que o teclado funciona ainda, mas... Agora a coisa mais por mouse é jogo de point e click. Você vai clicando e coisando, mas é o mesmo jogo. Naquele mesmo esquema. Você lembra das perguntas? Pronto, tem a mesma coisa aí. Otás. Vamos lá. Ele vai verificar a sua idade. Ainda funciona o código, se não me engano. Mano, Alt-X. Ctrl-Alt-X. É isso aí mesmo. Tipo trapaceiro. Pô, pula nas perguntas. É considerado. Isso aqui quem usou foi o cara, né? Só que ele mudou dessa vez. Agora não é mais Alt-X. Agora é Ctrl-Alt-X. Pra pular as perguntas. E a gente pula aí. Estão vendo, Cavaleiros? Como evoluiu o negócio? Aí. Agora move com o mouse, né? Move com o mouse. Essa paradinha. Eu lembro pouca coisa. Essa coisa é linda. Posso parar a porta. Não tem mais a parada de olhar a... De olhar o lugar pra receber a descrição. Mas é muito bom ver... Acho que o charme do primeiro foi traduzido bem... Com os gráficos bem gostosinhos aqui. Sei lá. Acho massa esse estilo. E fizeram mais jogos nesse estilo. Eu esqueci o nome dos jogos. Eu sou mais do jogo... Pô, eu tô igual o gago nessa merda. Dos jogos da Sierra. Eu sou o... Puta que o pariu, cara. Eu tô igual o gago nessa merda. Pra char, Cavaleiros. A gente só está jogando um pouquinho de Larry. Dos jogos da Sierra. Eu prefiro o Lazer Suit Larry. Tem Adventure Squares. Tem Policy Questa. Space Questa. Tudo quest. Não, os nomes são diferentes. Mas eu sempre tive uma paixão por Larry. Sei lá. Sei lá o porquê. Não é pela putaria, Cavaleiros. A gente... Vocês estão entendendo. A gente tem mais cultura aqui. É o aprendizado. Fazer um paciente estar no banquinho. Na mão. É isso aí. Minha mão para interagir. Isso aqui é para olhar. Vamos ver o Left. Cadê a cabeça desse miserável? Ele parece um depravado. Aquela mesma descrição. Você pegou o gosto pelo... Vamos lá. Indy Cachaça. Você diz um... Você diz aqui o que quer. A gente quer o Whisky. Daquele mesmo jeitinho. É o mesmo jogo. Isso aqui é mais bem feito. Eu imagino que mudaram muita coisa. Não só os gráficos. Mas texto. E olha a animação, cara. Olha o cara bebendo aqui. Vai ser 5. Pô, já aumentou o preço. O outro era 3. Teve um que era 100, hein? Você bota o dinheiro aí. Sai levando com você. Daquele mesmo jeitinho. Não precisa traduzir de novo. É só para a gente ver a diferença dos gráficos. Agora tem música também. Eu não estou escutando. Novamente não estou escutando. Mas eu... Eu sei que esse aqui sempre tem música. Não é igual o outro que só tem música de vez em quando. Olha lá o nosso amigo cachaceiro. A rosa aqui. Vou pegar ela rapidão. Falar com o miserável. Olha isso aqui. Está virando o botão de... De mostrar o cacete para ele. Como eu tinha falado do outro cara. O cara sai mostrando para todo mundo o bigulim. Ele mora. Não façam isso, cavaleiros. Que coisa feia. Vamos olhar para o bibo. Um pobre cordeiro de Deus que perdeu. Foi que ele perdeu. Espera aí. Ele perdeu o seu caminho. E também perdeu o controle da própria bexiga. O cara se mijou. Porra não é para pegar nele não, cara. Eca. Para de inventar. De onde é como falar? Ah, falar isso aqui. Fale meu filho. Ixi. Que tal você me dar um... Um drink. Da nossa cachaça pessimizar. Caraca, vai aqui. O jogo é muito da hora, cara. Não é bobo. Cavaleiros, me desculpem se vocês não gostam. Mas eu... Eu só tenho um charme impressionante nessa coisinha, velho. O primeiro... Aquele que a gente acaba de jogar, bichão. É um dos meus jogos prediletos. O tanto que eu sofri naquilo de andando e coisando e lendo coisa. Lendo e escrevendo. Acho tão da hora. Aprendi muita coisa com esses jogos. Aí, sei lá. É nostalgia. Acho que o nome da palavra é essa mesmo que eu não gosto de usar. Nostalgia por um tempo que eu nem... Que eu nem vivi. Ele dá o controle de... Ele deu o controle de novo, né? Olha lá. É o mesmo jogo. Não tem... Não tem por que a gente se repetir. Vamos para a porta do banheiro. Que isso. Vem a rua, ACS. Olha o grafite aqui. Aí, pronto. O password. Quem me mandou. A mesma coisa, velho. Isso aqui muda só os gráficos. Tem mais texto, né? Tem mais texto também. É porque eu sou um miserável preguiçoso. Já estamos aqui lendo bestira. Há umas duas horas? Eu estou com uma preguiça. Me desculpem, cavalheiros. Ah, você sente um alívio enorme. Não tem como sair. Eita. Ele vai ficando vermelho. Tem como explodir. Tá certo. Ele tava ficando vermelho. Era a minha impressão. Porque eu sei que tem como morrer. Eu quero morrer bem fácil nesse jogo. Não vamos pegar o anel ali, não. Mas eu digo que tem. Vamos bem rapidinho. Só para ver que tem mesmo. É para cá. É. Uma olhada. Tem sim. O anel tá aí. Por que ele tá lavando a mão? Pronto. Aí ele enfia a mão no raulo e pega. Ah, velho. Que da hora. Que da hora, cavalheiros. Que jogo. Got. O jogo do ano. O jogo do ano que saiu nada, né? Porque o jogo da Sierra nunca são tão conhecidas assim. Sei lá. Meu Deus do céu. Morreu algo aí? Morreu sim, meu amigo. A onda do papel presa no pé do cara. Bom, mudaram a estátua de lugar só para fazer uma piada. Ela tá piscando aqui, né? Vocês lembram? Vocês prestaram atenção. Mas no outro jogo era bem aqui. Essa estátua aí. Ela tá viva do outro lado quando a gente foi entrar. Bora lá. Dá uma olhada. Tem como olhar essa moça? Dá uma olhada dela aqui. Só tem como olhar a prostituta? Ela é muito bonita. Bater nessa porra. Novamente batendo na porta de plástico. Tiraram aquela piada de quantos plásticos tiveram que matar, hein? Olha assim. Esse aqui muda assim. Você faz assim para poder entregar as coisas. Não é digitando, né? Aí é assim. Quem me mandou? Se não desse para adivinhar aqui o cara no cafetão da outra, agora dá. Olha o visual desse Manolo. Aí ali, velho. Aí tem o... A estátua tá lá viva, no jeitinho. Vamos para cá. A gente usar o controle remoto e mudar o canal até ser aquele... O pior que é mesmo. Dez horas aqui ainda também. Aposto. E controle. Bota na TV. Oh, Jun. Oh, Masha. Oh, Jun. São os mesmos candados do outro, né? Vai mudando aí, Larry, meu filho. Tem velocidade, será? Outro jogo tem. É para ter ativado a velocidade do outro. Aqui. Eu ativei lá em cima. Hotel 69. É um motel 69. Pô, eu assisti isso aqui, cara. Ela não é do que você gosta. Outro comercial. Eu falei, ih, quando eu não tenho o que falar. Porque, porra, bora logo trocar de canal aqui é dez horas. E a piada dos caras é essa. É engraçado quando o cara tá lendo a primeira vez. Agora, depois da décima, é só ficar clicando no canal mesmo. Espera, o cafetão veio aqui assistir o negócio dele. Ah, meu filho, assisti sua putaria. O cara cafetão gosta de putaria. Onde já se viu, hein? Era mais difícil gostar de outra coisa. Já se passou do canal. Chega no canal e ele vem pra cá olhar, né? Ele tá no canal do tempo ainda. Putaria, meu amigo. Vamos logo. O vídeo já tá com duas horas e meia. Cadê? Os 3D realmente são os mesmos canais. Eles colocaram... Tiraram alguns textos, colocaram outros. O visual tá muito mais lindo, sei lá. Eu prefiro o charme do primeiro, mas esse aqui realmente tá mais bem feito. Aí, pronto. Chegou no canal da putaria. Nem li. O que era o nome desse filme miserável? Vamos logo. Dá pra mexer na seta também? A seta tá lá em cima. E aí, bora ver se ela tá um pouquinho mais bonitinha. Só dá uma olhada. Não fala não, meu amigo. A gente tem que olhar. Vixe! Caralho, que dragão! Que moça linda! Ela realmente gosta desse chiclete. Vamos botar o bioca na tela aí e censurar de novo. Ah, como é que fazia pra... É, pronto. É assim mesmo. Botar o bioca aí nesta porra e fazer uma roaça. É interessante você ver no bioca aí, porque eu vou botar. Eu não quero... Eu vou ter que editar o vídeo de forma de outra. Tenho que censurar isso aí pra não derrubar essa roaça. Mas já tá bom, cara. Bora, levanta aí. Porra! Tudo isso... Pronto, olha lá. Tirar a censura aí. Agora sai, bioca. Viste o Larry. Vamos, Andana. A gente quer morrer. Espera aí. Aquela mesma mensagem inspiracional, como é? Inspiracional. Arranjar palavras para o meu vocabulário. Pelo menos eu troquei dicionário por vocabulário. Você não quer satisfazer apenas o seu órgão. Precisamos satisfazer o coração também. Esse chocolate aí, ninguém. Isso aqui. O bode não precisar digitar, né? Mas... Sei lá, tem... Digitar é legal. Vou vir para cá. E agora? Quem caiu do negócio? Levante, meu amigo. Daí. O que é a marreta daí? Olha aí pro lixo. Realmente é um martelo para canhotos. Tem como pegar? Tem sim. Ele levantou com o braço direito. Por quê? Para que eu... Vamos lá. É hora da morte. É hora da morte, cavalheiros. Coisa tão besta. O cara estava sem o que fazer. Me desculpe. Estava sem o que fazer. Inventar isso aqui para a gente assistir. Olha, de repente. De repente, um sentimento ardente vem. Um sentimento quentinho nas calças. E o sentimento quentinho. Parece que a prostituta te deu mais do que você baganhou. Explodeu. Meu caralho, explodeu, cavalheiros. O barra de casinha do... Olha lá. Do senhor Happy. Tá vendo? Cavaleiros usam camisinha. Não deixem o seu caralho explodir. Vamos dar um restart aqui rapidão só para ver se tem a morta atropelada ainda. Do mesmo jeito. Cavaleiros, vejo vocês daqui a cinco segundinhos no próximo... No próximo miserável Larry. Leisure Suit Larry. É o remake. É o que eu joguei menos. Eu descobri um dia desse que tinha. Eu digo, não era isso possível. Mas era isso possível, sim. Cavaleiros, estamos de volta. Pô, eu pedi no mesmo vídeo. O mesmo vídeo, pô. Eu sempre esqueço, cara. Porque eu começo a gravar quatro vezes. A gente imagina que é outro vídeo. Mas a gente está jogando Leisure Suit Larry. Também não precisa fazer a introdução quatro vezes. Vamos lá. Esse é o remake. Eu sei que eu não joguei quase nada. Fiquei descobrindo... Descobri que o bicho existia antes de ontem. Vamos ver. Eu ouvi o comecinho dessa introdução. Que épico. Tem um buziquinho lá. Pelo menos a introduçãozinha é da hora. Eu não vou ver. Pô. Em português eu sei que não tem. Eu já dei uma olhadazinha. Vamos lá. Vamos começar. Vamos encontrar o TX aqui nessa porra também. Assim funciona ainda. Se funcionar vai ser massa. Não. Funciona não. E Shift X. É. Não li. Eu tenho que responder agora. Perguntação mais de boa, eu acho. É. Eu tenho certeza que você tem mais de 18. Vamos testar a sua... A sua idade com... Com simples questões. Ah, tem um jogo de perguntas e respostas que vem com... Ah, porra. Isso aí é complicado, né? Regue, regue, porra. Já errei a primeira. Opa, errou aquela. Espero que não precise acertar tudinho. O que foi que fez todos os computadores... Pararem de funcionar? O I2K ou o Windows 8? O Windows 8 é o mais engraçado. Boa, pô. O Windows 8 era o mais engraçado, caralho. Essa é a vida real ou é apenas fantasias aí? São duas perguntas? A letra do Queen, né? Da música do Queen. Qual a melhor resposta para perguntas? Isso me deixa gorda. O quê? Você diz... Mais do que o normal? Não se eu fechar os olhos... Espremer os olhos, né? É uma pergunta... É uma pergunta... Pregadinha, né? Não tem resposta certa. Tá certa. A Roberta Williams fez que jogo? Ela faz o jogo da Sierra, né? Opa, The Night Golf. Jogos de computador, pô. Acho que é jogo de golfe. Jogo de... E aí, se tem algo de errado na sua vizinhança, quem você vai chamar? O doutor... O doutor da farmácia? Meu nome é Larry. Larry Latham. Você chegou em um bom dinheiro perdido sem dinheiro. Você exigiu um sentimento que não tem tempo. E ainda tem um... Olhe! Gente de 40 anos que trocou de roupa. Trocou a roupa. Arranjou uma atitude nova. Vem para o left. Está afim de você sabe o que. Porque a gente já viu um bocado. E vamos ver se tem a mesma morte. O remake eu não sei de muita coisa. Acho que até a parte lá. Se não tiveram mudado muita coisa. Eu vi que mudaram algumas. Tipo o puzzle lá do negócio. Mas vamos dando uma olhada aqui. Eu não sou muito fã da arte não. Falar a verdade. O perfeito é esse que a gente acaba de jogar. Esse novo ele tem um estilo meio sei lá. Eu vou dizer em flash desenhado assim. Mas... Pelo menos... É bem desenhado. Isso eu posso dizer. Eu só não gostei do estilo. Não combina com o Larry. Se eu... Sentar daqui. Agora é foda esse narrador né. Agora é foda esse narrador né. A gente... Sentou o negócio aí. Você sentou. Sem zoa. Então, o que foi o sentimento daquela ponta? Tinha... Você sentiu. Se você... Elas. Essas são o que é? Não coloquei. Tão. 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 Isso vai ser R$5, por favor. Você põe R$5. Você não bebe o whisky, mas em... Você está em um escritório aberto. O pincelho de pincel dá o... O cachaceiro, meu chique, a cachaça. Quero ser humane para o pincelho. Você põe ele furbamente na perna, põe sua cabeça, põe... Então, me diga, como você... Ah, eu vou ficar... Põe sua cabeça. Dá a cachaça para o cara logo, meu amigo. A gente se desorda. Ele dava um controle de tv, né? Agora ele vai dar outra coisa. Uma coisa mais... Que tem mais sentido. E tudo... Meu próprio Alex! Aquela parada de colocar o copo para não suar em baixo. Os cachaça... No outro lado... Isso aí não vai ficar irritante em momento algum, hein? Não se preocupe não, que só a primeira já não queria escutar, imagina. É igual a minha voz. A lambida aqui morrer, não. É que a gente queria aqui mesmo? Sim, eu tenho. A parada do grafite é diferente agora, mexendo aqui, né? Você começa a se desligar suas mãos no... Então, você se desligou. Agua gelada e água quenta, no primeiro jogo estava quebrado, no segundo já funcionava. E aqui tem duas agas. Agua quenta e aí, ó. Agua quenta e aí, ó. A parada, a fumaça, que fumaça, cara. Imediatamente, a fumaça começa a se desligar do espigot. Técnicamente, a fumaça é invisível. Você percebe que o Ken sentiu. Isso pode ser importante. Ken sentiu? Você cortou a pincelada. Mudou o jeito que você ganha a senha, né? Ela escrito na parede, agora tá aqui. E não foi fumaça, como é o nome disso? Vapor. É o vapor que sobe e revela isso aí. A gente não vai cagar aí não, que se cagar aí morre. A gente não quer morrer aí ainda, cavalheiros. A gente quer morrer ali já já. Vocês sabem onde estão andando pra cá. O estilo do jogo não tá muito bom não, velho. Tem lá, velho. Se tivesse como tirar a narração, de repente tem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Os gráficos têm que estar rodando no pior? Não tem, o único volume que tem é aquilo. É o volume geral. Quebra essa porra. Você rapa loudamente na porta do Nogahai. A porta do Nogahai. O que é a palavra? Você levou a palavra estranha que você descobriu no joguinho. No banheiro. Ah, você reconheceu esse set-up de um número de filmes de arte que você viu. O garoto antes de você, esperando para oferecer rápido... Do que vai para o que vai fazer? O que vai fazer? Ah, tem que fazer isso aqui rapidão, peraí. Tem que virar, não tem o cara da mãozada aqui. Aí, aí revela o código. O código a gente usa bem aqui. O que o controlo tá aqui, por. Tem que pegar o controle também, né? Tem mais sentido. O controle tá aqui. Aqui, bebê! Estou muito fã do tamanho do nariz do levo. O que é que tem lugar para eles? Eu me envolvendo com pessoas socialmente ineptas. Isso vem de uma necessidade. O cabine está fechado. Bingo! Você usa a combinação no coaster para deslocar o cabine. Você dispõe das evidências por derrubar o co... Eu vou... Espera! Sim! Escreve um! Não sei não ainda. Não botei muita fé não. Fala nisso. Deixa eu dar uma olhada na carteira. Bestilha. O que apertou botão? Meu amigo! Vira essa porra! Não quero apertar. Eu quero botar uma pilha nessa porra. É só arrastar, é? Não é? Caralho, hein? Não vai! O que foi que eu fiz? Eu acaralte o motor da TV e apurte o botão de poder. Eu acaralte o motor da TV e apurte o botão de poder. Vou pagar sem eu. Você conseguiu. Você acaralte o motor da TV e apurte o botão de poder. Ei, não Carl Mitre, nós vamos voltar em nous dois juntos. Um outro jogo porqué É tudo bem. Você pode... Com a conquista de Portage P, você pode preencher sua mente e você pode proceder. Vamos lá, nossa, nossa deusa. Será que ela tá aparecendo? Esse deveria ser o lugar. Eu vou dizer agora. Se você estiver em Peking, meu irmão, eu preciso de 24 horas. A mulher no chão parece jovem. Ela é uma pessoa. Sim, bebê. A mulher no chão parece que ela é uma pessoa. Esse pão já viu melhores dias. Será que vocês vão censurar, cara? O jogo novo tá com essa parada de censura, né? Será que esses aqui vão dar uma censurada? Tá só a opção de dar uma lábida nela, é o que? Você não esquece de alguma coisa. Você rapidamente controla o seu pão. Zip! Você corta o seu chão. Você corta o resto de suas roupas. Você corta o seu chão. Você corta o seu chão. Mesmo sucesso, você se sente menos satisfeito. Se você estiver falando, você não é mais uma virgem. Mas você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Você colocou todas as suas roupas. Você corta o seu chão. Não tem nada. Você colocou todas as suas roupas. Eu não vou chamar de ruim ainda. Mas... Já censuraram a cara da prostituta. Eu vou dar umas olhadas. Se tiverem censurado a explosão do cacete do ledger aí, né? Não tem nada. Ei! Olha isso! Você corta com um chão perfeitamente bom. Com apenas um pouco de mistério no chão. Não tem nada. Sim, cara. Que nojo. Não vou nem dizer que gosma misteriosa. Era essa que tem aí nesse martelo, não, mas... Que nojo. Vamos ver se ele morre por aqui. De repente, você sentiu uma espalha incalculada. A espalha cresce em uma peça. A peça cresce em uma peça. E aí, tem essa... Esplodição. Esplodição. Não a sua mãe nunca te ensinou não sair na chuva sem usar as suas amigas? A senhora não explodiu. A senhora não explodiu. A senhora não foi a falência, velho. Quem foi que publicou esse jogo? Os caras tinham direito do Larry ainda. Qualquer dia eu vou atrás da história e faço um vídeo melhor, cavalheiros. Algum dia, quem sabe. Hoje são testes em rápido porque eu tava sem internet, mas a internet acaba de voltar. Eu vou upar esse desgraçamento aí. E se vocês tiverem gostado do vídeo, eu acabo usando a série completa pra vocês verem. São um joguinho tão da hora, velho. Eu queria jogar. Mas só se vocês quiserem ver, cavalheiros. Só jogo o que vocês quiserem agora porque... Jogar eu jogo só. Se quiserem ver o Larry aí... Uau! Parece um grande martinho. É um taxi. É um taxi. Taxi! Vamos lá, rs. Vamos, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. E aí, Mac. Onde você vai? O que é que você está indo? Duas horas, mas eu estava com uma talezinha de jogar o Larry E a evolução do Larry Do primeiro jogo do Legend of the Larry Tem canal que faz, né? Tipo, um minutinho de gameplay Eu fiz 10 horas de cada só para Ficar gostoso Espero que vocês tenham se divertido com esse desgraçamento aí Mas eu podia fazer melhor Algum dia eu faço Mas a internet voltou Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir e até a próxima Iiii